Ela me chamando pra fuder, eu malo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu malo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Eu tenho uns peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, meus caras fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, eu pego a bitch Eu tento não parar de atirar, acho que ele tá com ti Quando eu não fudo ela, ela só te liga Eu pego essa merda e te furo com a bitch Ela me chamando pra fuder, eu malo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie